Meus amigos e amigas, eu sou o Cláudio Silva e este é o canal Cruzeiro em Foco. Pra você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino pra ter acesso às nossas notificações, deixe o seu like, porque nos ajuda muito. Enfim, começaram a chegar os reforços da equipe do Cruzeiro pra temporada 2021. Hoje desembarcou o meia Marcinho, que irá assinar contrato com o Cruzeiro até abril do ano de 2022, com opção de renovação por mais uma temporada. A diretoria Celeste também espera o desembarque do lateral esquerdo, Alan Ruschel, que chega e assina com a equipe Celeste por duas temporadas. Outro jogador que provavelmente também desembarca em Belo Horizonte nessa sexta-feira é o volante Matheus Barbosa, que vende empréstimo da equipe do Havaí até o final da temporada 2021, também com opção de renovação por mais uma temporada. Além dessas três contratações já confirmadas pela Cúpula Celeste, o Cruzeiro trabalha a contratação do atacante Felipe Augusto, que fez a última temporada pela equipe do América e não renovou com a equipe do Coelho, e está bem próximo de assinar com a equipe Celeste, também com contrato de duas temporadas. Além de Felipe Augusto, o Cruzeiro trabalha também a contratação do volante Matheus Neres, que fez a sua última temporada pela equipe do Figueirense, mas que é pertencente à equipe do Palmeiras. Entretanto, além de notificar a vocês das contratações para a próxima temporada estarem chegando, e algumas ainda em processo de negociação, nós vamos falar um pouquinho a respeito de Marcelo Moreno. O que você acha do centro-avante Marcelo Moreno? Deve ter mais uma chance com essa nova equipe técnica, ou deve ser liberado para negociar com alguma outra equipe? Eu, particularmente, vejo no Marcelo Moreno uma boa aquisição para a temporada que nós iremos adentrar. É bem verdade que, quando analisamos o padrão tático imposto por todos os treinadores anteriores a Felipe Conceição, nenhum deles beneficiava um centro-avante diário que é Marcelo Moreno. Prova disso foi o que nós vimos durante toda a temporada. Marcelo Moreno saindo da área o tempo todo, brigando muito, correndo errado, e não conseguia finalizar de maneira nenhuma, porque as equipes eram bem retrativas. A proposta de jogo, principalmente do técnico Luiz Felipe Scolari, ela não permite que tenhamos um centro-avante no comando de ataque. A diferença da proposta de jogo do técnico Felipe Conceição, ela faz com que tenha um centro-avante lá na frente, que não seja também aquele centro-avante que fique parado, mas que tenha uma certa mobilidade, e com certeza receberá muito mais oportunidades do que recebia com o padrão tático imposto pelos treinadores anteriores. A proposta de jogo do técnico Felipe Conceição, ela é bem agressiva. Isso faz com que o atacante tenha oportunidades de finalizar. Pega mais vezes na bola, tem mais chances claras do arremate, e nós não conseguimos criar no decorrer do ano que encerramos. Com isso, eu acredito que o Cruzeiro deve sim investir na manutenção de Marcelo Moreno, levando em consideração toda a sua história com o clube, e principalmente o poder de fogo que nós sabemos que Marcelo Moreno tem. A temporada foi muito aquém, Marcelo Moreno fez um ano muitíssimo apagado, talvez tenha sido o ano mais apagado da vida do centro-avante, mas com a nova proposta de jogo, eu creio que Marcelo Moreno terá muitas oportunidades de mostrar a grandeza que o consagrou para o futebol mundial. Marcelo Moreno, que passa as suas últimas horas na sua terra natal, disse aos colegas de imprensa ter recebido algumas propostas do futebol boliviano, mas que se apresentará juntamente com todo o elenco, com todo o grupo, para assim sentar-se com a direção do Cruzeiro e decidir qual será o seu futuro. Aí eu pergunto a você, você acha que o Marcelo Moreno merece mais uma oportunidade na equipe celeste pela história que tem, ou já deu para o Marcelo Moreno que o departamento de futebol o libere para que possa negociar com alguma outra equipe e tentar ser feliz por lá? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do futuro de Marcelo Moreno. Mantemos o jogador ou o dispensamos, também criando mais uma dívida para que possamos pagar mais para frente ou damos uma oportunidade para o centroavante mostrar que ele ainda tem condições de balançar as redes adversárias e dar alegria a 9 milhões de torcedores cruzeirenses. Para você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino para ter acesso às nossas notificações, deixe o seu like porque nos ajuda muito. Eu sou o Cláudio Silva e este é o Cruzeiro em Foco. O Cláudio Silva e este é o Cruzeiro em Foco.